Olá, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Episódios Diários da Comer Espírita de Brasília. É com muito prazer que estamos aqui, retornando de umas férias, retornando de uma gripe, retornando de compromissos imponderáveis aí, profissionais, para estar com vocês, distantes da nossa querida amiga Flaviana, mas certamente, como já falei no outro programa, nós estaremos aí nas próximas gravações, mais ou menos daqui a uns sete dias, estaremos regravando, aliás, gravando conjuntamente e complementando os nossos pensamentos. Continuamos, então, com o nosso livro Convites da Vida, pelo Espírito Joana de Ângeles, uma psicografia de Divaldo Franco. Hoje, qual é o convite? Convite ao Evangelho, capítulo 20, que é um comentário de Joana ao Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 19. Segui-me e eu vos farei pescadores de homens. Não há outra alternativa. Seguir Jesus ou atormentar-se. Ao seu lado, a estrada apresentará os mesmos calhaus e cardos, sob sol ardente ou granizo forte na quadra hipernal. As dificuldades não serão menos rudes e os sacrifícios em crescendo não diminuirão de improviso. Renúncia e testemunhos à verdade far-seão necessários a cada passo, de modo a exalçar a qualidade da mensagem de que te fazes intermediário. Semeando estrelas, serás convidado a clarificar trevas, sofrendo no mistério as condições de tempo e lugar onde deves agir. Adversários de ontem e antipatizantes de hoje se darão as mãos numa cruzada severa e tirânica em oposição aos ideais nobremente acalentados. Os primeiros, encarnados ou não, conhecem-te as limitações e as desditas pretéricas em que te arrimavas. Não creem na tua renovação atual. Os segundos, impossibilitados de alçar em voos soberanos contínuos, vitimados pela imperícia, sentir-se a um mal ante a primavera das tuas aspirações, marchando sutis uns violentos outros, de encontro às elevadas cogitações que te arrebatam. Distante dele, de Jesus, não menores são as tripulações. Amplia-se o campo a joelhar e a dor envolvente não tem consolo. Em Jesus, no entanto, encontrarás segurança e sustentação. Sem ele, experimentarás o vazio da soledade e o desespero da inutilidade. O evangelho é clima de paz e permanente fusão de esperança. O mundo é só oportunidade. O que ora não colimes, lo obrigarás depois. O que hoje escassei, amanhã abundará. Despoje-te das dispensáveis indumentárias da ambição terrena. A jornada pela terra objetiva aprendizagem e inovação. Tornarás a vida verdadeira concluído o curso. Devolverás com o resultado das experiências felizes ou testitosas que acumulares enquanto no curso da oportunidade. Não te agastes e faça os problemas naturais, que sejam decorrentes da tua filiação ao evangelho. Sábia é o homem que discerne melhor, fazendo opções elevadas, trocando o transitório de agora pelo permanente de sempre. No corpo tudo passa e rapidamente passa. Apenas as realizações se fixam como convites ao retorno reparador ou com citações a estágios mais altos. Fase de pescador de almas. Atirando as redes no mar dos homens, recolhê-los às aqueles que padecem e anelam pela paz. Felicitado pela inefável companhia do Cristo, o sublime pescador, que até hoje, pacientemente, espera acolher-nos nas malhas do seu cúlcuro amor. Que linda essa lição. Uma continuidade da lição anterior em que Joana nos dizia Estude, estude o Espiritismo, e ela é específica com relação ao estudo do Espiritismo, mas aqui Joana nos convida a seguir o Evangelho de Jesus. E por que, meus amigos? Em função de tudo que nós estamos vivendo. Em função dessas questões tão graves da sociedade atual, somente com Jesus é que teremos a paz do Espírito, é que teremos a fé morredora. Como ela diz aqui, crer no Evangelho de Jesus não diminuirá os nossos sofrimentos, mas nos dará coragem, nos dará entendimento, nos dará a felicidade de estarmos passando por situações, entendendo que faz parte da nossa evolução espiritual, do nosso processo evolutivo, e que aqui estamos na Terra para isso, para aprender. Nós estamos num mundo de provas e expiações, um mundo em que não teremos uma felicidade permanente, justamente até pelo próprio clima. Nós sabemos que temos regiões aqui bastante frias, outras bastante quentes. as dificuldades naturais do próprio planeta, da própria parte física do planeta, não nos trariam uma felicidade perigo, porque teríamos algum nível de dificuldade, mesmo que tivéssemos tudo. Então, por ser um mundo, como a doutrina espírita nos diz, de provas e expiações, um mundo em que ainda o mal sobrepunha o bem, temos grandes dificuldades. Mas, com Jesus, nós entendemos isso, nos fortalecemos na fé. E mais, meus queridos, nós conseguimos, por menor que nós sejamos, por mais que nós ainda sejamos menos que uma pulga, porque se Chico Xavier dizia que ele era uma pulga, então nós somos microscópicos diante da nossa evolução, comparativamente a Chico, que era uma pulga, então nós somos, nem somos, para nos enxergar só com um microscópio de grande poder, mas nós somos exemplos, sim, para algumas pessoas, alguns encarnados e desencarnados, como o Jornal de Angelo diz, nos fala aqui, que estão nos acompanhando, sejam amigos, ou não tão amigos, encarnados ou desencarnados. Estar com Jesus nos faz estarmos melhor, termos mais coragem, termos mais fibresa, fímbria, moral, e assim, conseguimos passar melhor pelas dificuldades da vida, levando conosco esses que nos acompanham, sejam da nossa família, sejam nossos amigos, ou sejam os desencarnados que estão aí conosco. E é isso, meus amigos, com Jesus no coração, tudo fica mais fácil, tudo fica mais claro, tudo faz sentido. Até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti